Todo mundo tem uma receita afetiva. Agora sábado é dia de fazer comida gostosa em casa e é dia também de cuidado visual, é ou não é verdade? Dia de fazer a unha, cortar cabelo, escovar cabelo e a nossa repórter Valéria Almeida está ao vivo lá em São Paulo, vamos voltar a falar com ela numa feira que diz que tem de tudo para quem quer ficar bonito. É ou não é Valéria? Bom dia para você. Conta para a gente o que você tem de novidade aí. Nessa feira de estética que está rolando no IMB, é novidade, dá uma olhadinha. Quantos estandes? São 150 com lançamentos para o ano. Traz gente do país inteiro para cá. E aí tem muita coisa, tem produto, você vai olhando aqui, esse assim, traz algo que você diz, ok, a minha vida vai ficar muito melhor. A entrada aqui custa 30 reais, dá acesso aos 3 dias de evento. Hoje, começou agora, abriu às 11 horas e vai até segunda-feira. Tem muita coisa legal para conhecer e tem oficina para quem está começando no mundo da estética, quer aprender um pouquinho, dá para vir e aproveitar, viu? Agora, olha essa daqui, 28 tratamentos em um aparelho. É o santo milagre. O que a gente tem aqui? Olha essa máscara, que incrível. Me conta o que é que essa máscara faz. Olha, desde tratamento capilar até a unha dos pés. Então, a gente trata tudo o que tem no meio. Para a facial, a gente consegue trabalhar rejuvenescimento, acne, clareamento de manchas, corporal celulite, gordura localizada, na podologia, então, desde micose, unha encravada, na terapia capilar, enfim, é realmente a solução dos nossos problemas. Agora, para tratar o cabelo, como é que faz? Olha, o cabelo, isso que é muito interessante do equipamento, que é somente a gente trocar o aplicador e aí a gente já consegue uma outra terapia. Só com as sessões aqui, o mesmo aparelho, a gente vai numa sessão e já resolve vários problemas de uma vez. Vários problemas, exato. Coloca essa luzinha. É, o poderoso LED laser, né? Então, aqui a gente consegue fazer altas terapias. Vem cá um pouquinho. Muito bem. Aí. Então, aqui, ó, por exemplo, nós temos o LED âmbar, tá? Ele vai estimular a circulação do bulbo capilar, do couro cabeludo, né? Estimulando esse crescimento e, consequentemente, fortalecendo esse cabelo, trazendo vida, saúde, tratando seborreia, para quem tem queda. Olha só. Aí, resolvem todos os problemas, aí cabelo que não cai mais, cabelo saudável, dá até para pensar em brincar e cuidar do penteado, fazer uma escova. E aí, Patrícia, você ajuda a gente a decidir que escova recorrer.